Ó, ó velho, trouxe o carrapato da roça, ó aqui. Ah não, ó velho, eu vou gravar, vou pôr lá no meu YouTube, ó, carrapato. Hã? Não, por enquanto. Eu vou pôr lá no YouTube, lá, ó, tirando o carrapato das costas do velho. Olha, ó como é que tá agarrado mesmo, ó. Deixa eu ver se foca mais perto. Olha. Olha, ó, como é que tá agarrado, olha, as garras dele. Aí, velho, tirou. Olha, ele tá andando. Pega ele que mata. Ó, outro carrapato aqui, ó, que o velho trouxe da roça. Olha como é que o bicho tá até agarrado, olha. Aí, Arthur, olha, vou tirar ele, olha como é que tá, ó. Deixa ele engordar, velho. Olha. Ó. Então, velho, mata ele aí. Chegou? Mata ele aí, isso. Deixa ele embora não, velho. Se eu for pra roça, aí pegou foi o carrapato. Tá pro mata fora? Mata, velho. Ah, já vai embora. Ah, não vai embora ainda. Matou? Aí, ó. Você encheu de carrapato mesmo? Ó, outro carrapato aqui, ó. O outro aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, velho, vê se eu consigo tirar ele. Aí, velho, ó. É, velho, você tava no meio do pasto. Olha, esse tá agarrado mesmo. Deixa eu tirar, não, não. Deixa eu tirar, pessoal. Olha. O velho tá no pasto. Que isso, velho. Cadê ele aí, velho? Ponto a unha? O outro não é carrapato? É, ué. Ó, uns cinco carrapatos já. Aí, velho. Outro aí, velho. Aí, ó. Nossa, o velho tá cheio de carrapato. Tinha tudo e tudo de ruim pra não chegar aqui.